Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um antropólogo, sociólogo, professor Arnaldo Eugênio, fazer uma análise dos dados que constam no Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Foi divulgado ontem pelo Fórum Nacional de Segurança Pública. A publicação se baseia em informações fornecidas pelas Secretarias de Segurança Pública Estaduais, pelas Polícias Civis, Polícias Militares e Polícia Federal. E outras fontes também que são utilizadas na confecção desses dados. Professor, prazer em recebê-lo aqui, obrigado pela aceitação do convite. Ok, é só um privilégio estar aqui, para você não me convidar também, eu... Não, mas o convite é permanente, é vitalício. Professor, antes da gente partir para dados específicos, qual a visão geral que o senhor traz desse anuário, o que é que trouxe esse anuário, comparado com o anuário divulgado na edição anterior? Assim, existem dois recortes. Primeiro, o anterior à pandemia. Depois, com a pandemia, outras modalidades de crime aumentam e outros diminuem, de certo modo. A partir daí, eu tenho os crimes envolvendo o tráfico de drogas e as facções, que aumentam também. E aí, a gente precisa entender a dinâmica que isso ocorre. Então, o que eu percebo é que, muitas vezes, esses anuários ou esses dados, eles são vistos apenas como números e não são interpretados como devem ser. Ou seja, encontrar as razões, as justificativas que levaram aquele número. É verdade que reduziu... Resumindo aqui, professor, os números são a ponta. É, apontam uma realidade. Apontam a realidade. Então, tem que voltar para saber que a realidade é essa. Quais são os fatores que levaram aquilo ali. Se não, mais uma vez, aí, às vezes, eu fico antipatizado por muitos, isso também me preocupa, de bater na mesma tecla. Não existe um plano de segurança pública nacional para que os estados possam se basear e fazer o seu estadual e as cidades fazerem o seu municipal. Agora, a gente tem que reconhecer aqui, por exemplo, que há um trabalho bem estruturado da segurança pública do Piauí, trabalho repressivo, inclusive a preocupação é muito grande do atual secretário com essas questões sociais, como ele disse, ou seja, a polícia é a ponta. Então, tem que ter um trabalho, como o secretário Chico Lucas disse, é um trabalho, e o senhor também já falou isso várias vezes, associado à educação, à saúde... Lazeio, esporte. Lazeio, esporte. Porque senão você fica enxugando gelo, ou seja, você tem que interromper essa cadeia de formação de mão de obra. Exatamente. E a gente faz isso com inteligência, não é com força. Então, à medida que eu, por exemplo, coloco as escolas abertas 24 horas por dia, por exemplo, e dou condições, em tempo integral, e dou condições para que o jovem fique ali dentro, eu tenho uma possibilidade de que eles se envolvam em atos criminais, em atos infracionais, que sejam cooptados pelo tráfico de drogas, porque eu diminuo essa possibilidade. Mas não é confinamento de jovens dentro de espaços escolares. É uma educação que traga perspectiva de futuro melhor. Professor, deixa eu colocar outra questão aqui, que eu conversei, inclusive, com o psicólogo Eduardo Mouto, quando esteve aqui, quando a gente tratou sobre a violência nas escolas, que é o seguinte, nós trouxemos esse caso da operação que apreendeu esse jovem de 13 anos, que praticou crimes horripilantes, né? Os crimes foram um... Então, a pergunta é, o governador Rafael Fonteles tem esse planejamento. Até 2025, transformar todas, já foram, nesses seis meses, entre 18 e 20 escolas transformadas em tempo integral. E aí, não só a disponibilização de todo o currículo da escola de tempo integral, mas a inclusão de um curso técnico também, para que o aluno saia também com um curso técnico. E, claro, toda a estrutura. E o objetivo é, até 2025, todas as escolas, início de 2025, todas as escolas do Piauí em tempo integral. Todas, sem exceção, serão em tempo integral. Esse é um ponto, né? Esse é um ponto. E aí, a gente está falando de Estado, de poder público. De que forma incluir os pais? E aí, a gente tem vários níveis, né? Aqueles mais conscientes, mais participativos, aqueles outros que não participam, que não ligam, que não estão nem aí, não tomam conhecimento do que o filho faz, ou dentro ou fora de casa. De que forma também incluir os pais? Porque aí, a gente tem quase que 75% do dia, a criança segura ali na escola, estudando, se alimentando, se especializando, mas tem uns 25% do tempo em casa. É, aí a gente precisa fazer algumas ponderações. Uma coisa é a escola de tempo integral, outra coisa é uma educação integral. transformar as escolas em escolas de tempo integral, pode ser que se consiga fazer isso até 2025. Agora, transformar a educação em tempo integral, eu acho um pouquinho mais difícil, né? Porque eu tenho que ter a estrutura física, primeiro, depois a formação continuada dos profissionais da educação, de todos eles, vigia, merendeira, professor, são os profissionais da educação, não é só professor. O terceiro momento é atrair os pais e responsáveis para dentro da escola, para participar desse processo. Aí é um dinheiro. É outro problema, porque muitos pais não vão, não é porque não querem, é porque eles estão numa situação limite de sobrevivência. Então, muitos deles fazem bico, trabalham o dia todo, três, quatro, cinco... Aí, isso é que a escola tem que precisar entender. Todos os profissionais da educação que estão lá, bem ou mal, são remunerados. Isso é uma questão de bem ou mal, isso é uma questão aí da classista. Eles têm que entender que a escola tem que se adaptar à realidade dos pais, e não os pais se adaptarem à realidade da escola. Porque muitos pais estão desempregados, os professores têm o seu horário, estão lá e estão sendo pagos. Então, eu marco uma reunião oito horas da manhã de terça-feira. Não, não pode. Quem puder ir, tudo bem. Quem puder ir, tudo bem. Então, você disponibiliza vários horários. Vários horários, então, escalonar para que eles possam ir um final de semana, fazer um plantão. Mas aí, professor, conseguindo envolver os pais com a escola de tempo integral, com a educação de tempo integral, aí sim, aí você consegue fechar um trabalho de combate bem cedo. É, na formação mesmo do profissional da educação, nós já sabemos disso há muito tempo, não é de hoje. Onde existir educação que não há participação dos pais, ela já está fracassada. Porque o professor, ele não vai conseguir fazer... Como é que a gente tem uma linguagem muito no Nordeste, que a gente usa muito, quem pariu o Matheus, que balança. Ou seja, a minha função é de formação como professor. Mas a educação, ela vem da família. É de lá que vem alguns valores, e esses valores vão ser colocados aqui junto no coletivo. E o professor vai mediar todos esses conhecimentos. Então, na medida que os pais não participem, os responsáveis, não tem como fazer essa mediação qualificada. Quer dizer, o trabalho envolvendo a educação sem a participação dos pais é um trabalho parcial. Parcial e, assim, aqueles que conseguiram sobreviver a esse processo vão chegar no Enem, vão chegar numa universidade. A grande maioria não vai. Porque muitos deles vão até desistir. Não há estímulo. E outra, a educação tem umas práticas, às vezes, isso contribui para a violência. O que eu estou querendo que o telespectador entenda é que enquanto nós estivermos tratando a violência e a criminalidade somente como caso de polícia, nós não vamos resolver e todos os anos o anuário vai apresentar aumento, diminuição, aumento, diminuição. E isso não vai alterar praticamente nada. Felizes daqueles que não forem vítimas. Então, no anuário, por exemplo, de 2021, eu, aqueles dados lá estão registrados. Um assalto que eu sofri. Então, está lá, eu estou registrado. Só está lá na estatística. Está lá na estatística. Então, assim, 2022. Agora já vi esses dados, assim, de 2023 e de 2022 eu não estou. Felizmente não tive. Então, assim, o que a gente precisa entender é que existem elementos, existem fatores que estão relacionados diretamente à dinâmica, às dinâmicas da violência. O tráfico de drogas tem uma dinâmica própria. Se você observar, vamos fazer aqui um paralelo. Depois eu volto à educação. O Piauí, ele era para ter uma polícia, a polícia brasileira, uma das mais bem preparadas e equipadas do Brasil. Só um dado aqui. Nós conversamos aqui com o superintendente da Polícia Federal, quando ele participou de um evento internacional, quando eles foram... A troca de práticas de polícia, né? E aí, quando eles chegaram... Quando eles começaram com algumas polícias federais de países envolvidos, quando eles disseram que conseguem realizar simultaneamente a operação em 10 estados, em 15 estados, eles não acreditaram. Eles ficaram lá abismados e eles tiveram que mostrar lá para ver como foi... E eles acharam aquilo... Eles disseram que é impossível até nos Estados Unidos. Impossível, porquê. Até nos Estados Unidos. Não, a gente consegue fazer... É que eles são muito metódicos. Eles querem fazer um estado só ali... Não, o representante disse, ó... O representante disse, ó... A gente consegue fazer e consegue obter o resultado. É sincronizado e tal e tal. Então, só para a gente ter uma ideia, como o senhor falou, da nossa competência. Sim, a polícia civil... Aqui nós temos o maior número de polícias no mundo, de tipo de polícias. Então, a polícia militar, civil, rodoviária, federal, polícia ferroviária. Então, existem vários modelos de polícia. O que a gente precisa entender é que esses profissionais, muitos profissionais de qualidade, eles não estão sendo colocados nos lugares certos. Eu vou fazer aqui um análise, o deputado Vardo que me perdoe. É como o Autos na Série C. Ele já mudou de técnico... É para ter tentado. Ele já mudou de técnico... Ele já mudou de técnico três vezes. O problema não está no técnico. Ou seja, o problema em si não está na violência e na criminalidade. O problema em si está em quem lida com ele. Então, assim, o técnico foi mudado. Os jogadores não conseguem jogar. Porque, às vezes, algum jogador está na posição errada, onde ele poderia reproduzir muito mais. Então, eu tenho um... Não é falta de equipamento público, não é falta de profissionais qualificados nas polícias brasileiras que nós não temos o controle da violência e da criminalidade. Não é por isso. Às vezes, muitas vezes, é a falta de vontade política. Às vezes, é a vontade de querer reestruturar realmente o Estado. O Estado brasileiro. Não estou falando do Piauí em si. E a gente precisa pensar a educação, a cultura, o lazer. Nós tivemos uma chance agora com a pandemia. Ela fez com que a gente ressignificasse algumas coisas. Provocou, mas parece que não mudou. Muitas pessoas morreram e parece que a gente não se deu conta de que nós estamos vivendo um novo modo de vida. Uma nova... Provocando em nós um novo olhar. Você pega, por exemplo, aumentou o racismo. Você vê as cenas de racismo. Essa é a coisa mais absurda do mundo. Aquela do estádio, por exemplo, no dia do jogo. Aí você vê outros lugares aqui. Como é que pode isso? O que está acontecendo? Aumentou o racismo? Ou o que foi... Começou a aparecer. Já tinha. Já tinha. Já tinha. Mas aí eu tenho... Então, assim, quem era racista não tinha coragem de praticar. E agora tem por quê? Por quê? Que elementos levaram? Por que motivou? Isso. A ele sair do armário com o seu racismo. Com a sua homofobia. Então, é isso que eu... Quando a gente entender isso, é que a gente começa a pensar assim. Agora nós vamos pensar, já que nós temos um diagnóstico, como é que nós vamos fazer? Onde é que nós vamos agir? Uma pergunta. Eu quero fazer aqui uma colocação, mas antes só uma indagação em relação à questão política. Por exemplo, até a eleição do ex-presidente Bolsonaro, não existia uma... Existia. Sempre existiu. Aqueles que eram conservadores, os direitistas. Porque no espectro ideológico é importante destacar o seguinte. Direita não é igual à extrema-direita. São completamente diferentes. Isso é muito claro. Aliás, a França é o berço dessa questão da democracia. Que surgiu a história de esquerda e direita. Revolução Francesa e Revolução. Lá, por exemplo, na eleição presidencial, só tem muito claro. Extrema-direita, direita, centro-esquerda, extrema-esquerda. Então, extrema-direita, os mais radicais, direita, sempre existiram. Sim. E a gente começou a... Mas não visualizávamos. Muito raramente. Muito mais como anti-esquerda do que como direita e extrema-direita. Exatamente. Era isso que eu ia te dizer. Existia uma visão da esquerda que era aqueles que estavam aqui ligados aos movimentos sociais, tudo. Então, todos que estivessem para cá eram da esquerda. E os outros eram o anti-esquerda. Anti-esquerda, mas não se assumiam como direita e extrema-direita. Porque não tinha uma figura que representasse. E, com o surgimento desse presidente Bolsonaro, de certa forma, isso canalizou, ou seja, essas pessoas da extrema-direita, da direita, passaram a dizer, olha, nós somos a direita, somos a extrema-direita, enfim. E, até agora, imagina-se, imagina-se, porque pelo menos não temos cenas públicas de brigas, de discussões, enfim, a gente tem mais ou menos uma percepção de que ou diminuiu ou camuflou essa divisão política do país. Está menos latente do que era antes do que a gente verificava antes. No caso da extrema-direita, aqueles mais radicais, surgimento de tudo isso, tem alguma ligação? Pode ter alguma ligação, professor? Pode. Essa questão política? Pode. Se achar agora, olha, veja, pelo amor de Deus, pode abrir a imagem aí, alternar, olha, o Rafael, se alterar um pouquinho aí a imagem, depois volta e tal. Eu não estou dizendo aqui, veja, não é associando nada a pessoas, a figuras. Não, estou entendendo. Estou dizendo o seguinte, lá na extrema-direita, francesa, tem pessoas que defendem bandeiras absurdas, absurdas, em todo o mundo, só que não. Estou dizendo o seguinte, essas pessoas que se associam à extrema-direita, que se acham no direito de defender coisas que são, consideradas crimes, inconstitucionais, importantes, essas pessoas agora surgiram porque acham que se sentem representadas, ou que tem, elas precisam, elas exigem espaço na sociedade? É, porque o espaço foi dado a partir da política, não? A política dá esse espaço, essas pessoas vão se manifestar e elas vão começar a sentir empoderadas a agir a seu bel prazer. E isso foi ter relação com o espaço? Pode, porque tem outros elementos que vieram aí nesse contexto. Então você tem uma flexibilização do porte, da posse de arma de fogo, você tem uma redução da fiscalização da entrada dessas armas e do tráfico internacional de drogas, você tem a mudança dessa, por exemplo, o Piauí passa a não ser mais, o Piauí era uma rota do tráfico de drogas. Não é mais. Ele agora, além de rota, ele é um entreposto. Porque agora eu tenho... Que era irreversível chegar a esse ponto. Era, mas nos meus estudos em 2005 eu já apontava que isso poderia acontecer, mas não me ouviram. E na minha dissertação, no mestrado que eu fazia, porque nós temos aqui três elementos importantíssimos para que o Piauí se transformasse em rota e agora em entreposto de tráfico de drogas. Só você vê a quantidade de drogas que a polícia rodoviária federal, a federal e a civil já apreenderam e a militar. Só nesses seis meses. Observe a quantidade. Antes essa droga vinha para cá. Para cá quando? Nos períodos festivos de carnaval no litoral. Carnaval, carnaval fora de época, caixas. Que foi um dos... Que aconteceu muito esse boom de drogas, que quando esses carnavais vinha, porque vinha de fora também. Então era apenas uma rota, um consumo. Agora não, é um entreposto. Porque agora eu tenho rota aérea, no aeroporto de Parnaíba, que fica mais próximo para os Estados Unidos. E aí agora com o gol, por exemplo, o goleador anunciou a inauguração do porto em dezembro. Quer dizer, vai se estruturar o porto, o movimento vai crescer. Isso. Tanto é que ele já anunciou aquela base com a aeronave, para apontar essa... Isso. E aí se você... Aí eu observe. Por isso que eu estou dizendo que essa conversa é interessante, porque para a gente perceber exatamente esses aspectos. Qual é a tendência? Aí eu tenho que pegar elementos econômicos. O sul, a expansão da água e indústria da soja. No norte, Parnaíba, fazendo fronteira com Maranhão e Ceará. Ou seja, e as universidades estão indo para lá, as faculdades, para o sul também. O que vai acontecer com Teresina? Ela vai ser esvaziada. Teresina vai entrar numa crise existencial em breve. Porque antes tudo passava por aqui. Agora não. Eu tenho um hospital lá na ponta. Eu tenho um emprego lá na agroindústria. Ela vai começar a fomentar o mercado. Vai fazer outra coisa. Aí agora o porto vai começar a atrair essas pessoas para lá. Eu já tenho faculdade. Lá em Piripiri para frente eu já tenho. O Campo Maior também eu já tenho. Então assim, não vou pensar mais vim a Teresina. Por isso que eu acho que essa briga entre os candidatáveis à prefeitura vai ser passar por uma outra discussão. Que elas vão administrar o que mesmo? No futuro. Então assim, e aí esse elemento é importante para entender. Isso quer dizer o quê? Olha para onde está o sul do Piauí. Fronteira com a Bahia. Qual foi o estado que teve o maior número de cidades com índice de violência lá em cima? Bahia com quatro. O que isso aponta para nós? Que há a possibilidade de aumentar a violência no sul. Por causa desse incremento de atrair mais pessoas para lá. Olhe para o Ceará. Norte. E olhe para a outra. Norte litoral. E nós estamos aqui para o Maranhão, Caxias. Então a outra lá para a região do Ceará. Aí olha quem está bem pertinho que vai atrair todo esse público para oferecer serviços e também um atrativo turístico. Parnaíba. Então a outra... Não atorou os números de Parnaíba em relação ao que é organizado não são ator. Ela atrigesta... Não é só o litoral. Não, não. Ela está entre os 40 mais violentos do país em número de assassinatos. E observe que Parnaíba... E aí você tem uma outra entrada que vem por Cocal. Viçosa. Viçosa. Então você percebe assim, todo o movimento. Então eu preciso reestruturar toda uma lógica de polícia no Estado para poder começar a lidar com isso. Aí o governador tem razão de fazer uma base na região de Parnaíba. Ele divulgou a base... Aumento da aeronave em Teresina, base em Parnaíba, base em Picos e base em Bom Jesus. Exatamente. E aí eu preciso começar a trabalhar com esses policiais uma outra lógica, uma outra lógica sobre o olhar da criminalidade e da violência. porque a violência tem dinâmicas. Dinâmica é movimento. Então em alguns momentos históricos essa violência vai aumentar em determinado... O tráfico de drogas ele aumenta. Mas como é que eu posso diminuir o tráfico de drogas? Eu posso diminuir o tráfico de drogas à medida que eu diminuo o consumidor. Uma outra coisa, por exemplo, se você observar com aquilo que a gente estava falando da política. Então um movimento político ele gera também um fator social que vai implicar na violência. com a flexibilização das armas de fogo. Você observa esse episódio que vocês acabaram de mostrar aí. A mulher com 14 tiros que andou buraquinho. Onde se imaginava há 10 anos atrás a gente tinha uma visão muito bucólica da cidade, do estado. Não se falava nem no máximo um assaltozinho ali no mundo. Um assaltozinho com a faca, com a faca. A faca já era um negócio. Já era um negócio que já nos assustava. Não. Aí você tem agora execuções. Você tem agora um tribunal do crime. Professor... E aí eu te pergunto. Aí a gente olha para as polícias e nós temos o que de novo nas polícias. Aí eu pergunto o senhor o seguinte. Aí o senhor analisou um aspecto geral e eu queria, por exemplo, que o senhor falasse no caso feminicídio. O crime contra a mulher. Ou feminicídio ou a violência doméstica ou, enfim, especificamente feminicídio. A violência doméstica que tem como consequência o feminicídio e a violência que termina com o feminicídio. Verifica-se claramente que o perfil desses homens... Tem vários casos de pessoas esclarecidas, pessoas que têm... Muitos casos. Mas, de um modo geral, o perfil desses homens são homens com menor grau de instrução, homens que não têm... Enfim, informação, que ainda vivem numa situação em que eles acham que mandam na mulher, que a mulher é um objeto, não é? E que é uma espécie de herança, não é? Se a gente analisar, por exemplo, a época da escravidão, as escravas, elas não eram só escravas do trabalho, escravas sexuais, também, dos capitães do mato, dos donos das fazendas. Inclusive, há relatos em livros de antropologia, por exemplo, a formação do povo brasileiro de Darcy Ribeiro, ele mostra episódios de que as escravas que se recusavam a ficar com os seus patrões, seus chefes, eram cortadas a ponta dos seios. É. Quando você tinha uma escrava com a ponta dos seios cortada, era o sinal de que ela se recusou. Exatamente. Bom, então, o que eu quero dizer, tem um pouco, a delegada Eugênia Vini, falando no doutorado dela, ela trata um pouco disso. Sim, é um excelente profissional, ela fez um estudo realmente sobre isso. Ela disse, olha, tem um pouco dessa herança do passado, do poder, do machismo, aquela história. mas nós temos também, como eu disse, casas de pessoas extremamente esclarecidas, que sabem claramente que a mulher tem seus direitos e que todo mundo tem os mesmos direitos e que não existe posse, não existe relação de posse. Por exemplo, a certidão de casamento não obriga a mulher a estar disponível para o marido na hora que ele quer. Então, é preciso, não é? Então, assim, como é que você analisa a situação especificamente do feminicídio? É, do feminicídio, assim, você tem que analisar, como a professora Eugênia Vila deve ter colocado, assim, e ela tem muita autoridade para dizer sobre isso, que ela fez um estudo no doutorado. É, assim, a ideia é que a gente trabalhe com a, eu acredito, com os jovens para desconstruir na mente, na mentalidade, no modo de se relacionar com os outros, essa visão de superioridade. Caso contrário, nós temos muita dificuldade porque todas as práticas da nossa sociedade, elas sempre remetem ao homem em primeiro lugar. É só você ir ao shopping e observar os casais andando, de mão dada. É o homem puxando a mulher como puxa um jacar. Então você vê... É dificilmente o contrário. Dificilmente o contrário. Ou pelo menos de lado. Ou de lado, é isso que eu estou te dizendo. Então, geralmente, eles estão, algumas vezes, dificilmente você vê uma mulher atrás de um homem agarrado. É ele segurando ela aqui na frente. Então você vê... Em shows, em qualquer lugar, você vê isso. Pelo gestual, você começa a entender que, assim, há uma inconsciência... Até da mulher também. Exato, não há inconsciência do indivíduo. Às vezes. do homem, de que ele é superior e de que ela é uma espécie de um objeto que ele adorna e que sem a presença dele ela não é nada. É uma discussão muito ampla. O nosso tempo está esgotado. Queria agradecer ao professor Arnaldo Eugênio por voltar mais vezes com mais frequência porque tem vários assuntos realmente importantes para a gente analisar. Obrigado mais uma vez, professor, pela presença. Obrigado. Estou sempre à disposição. Obrigado.